Estimados irmãos, já digo-vos uma coisa, se saem dois jovens agora, um tem DINI, tem um bom comportamento, um comportamento excelente, é honesto, inteligente, sai. Quer casar, vai pedir a mão de uma moça em casamento, e depois sai outro jovem, não tem nada disto DINI, todo o corpo cheio de tatuagem, brincos, ferros, teocortes, lagartos, tigelas, por aí em diante e tudo, tem um alto carro, tem muito dinheiro, ou vem de uma família abastada, os dois vão pedir a mão de uma moça em casamento. Mas a família é muçulmana, é uma família crente, está todos os dias aqui no Masjid. A quem acham que eles vão dar a sua filha? Sejamos honestos, a quem acham? Do carro. Isto é a nossa realidade, estimados irmãos. Do carro. As pessoas querem mais isto, dinheiro. Querem o bem-estar material. Você com seu DINI, sua honestidade, melhor fazer jejum, esperar até, inshallah, Allah dar-te huru l'i no jannat. Mas aqui no DINI, aqui não tens espaço. Estimados irmãos, não vamos nos enganar, não vamos tapar o sol com a peneira, esta é a nossa realidade. Até nas famílias muçulmanas, onde as pessoas todos os dias fazem solat, falam do DINI, esta é a realidade. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, o Nabi dizia, esperem pelo Kiamat. Nós estamos muito perto do Kiamat, não é? Parece que o Kiamat está logo na esquina. Pelas coisas que estão a acontecer. 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 Pelas coisas que estão a acontecer.